O que é a CES? É assim, eu fiquei meio pasmo aqui com a ideia, mas o sistema de navegação indoor, usando drones, para quando você ouve aquele barulho, no porão, por exemplo, no andar de baixo, poxa, abriu uma porta, fez algum barulho e tal, ao invés de você ir, você manda o drone para dar uma olhada. A integração também com a Alexa, com o Apple Watch ali na ponta. Então assim, já é o bom e velho Alarme.com, que a gente já falou, mas agora é com os drones. Ou seja, a galera está inovando e trazendo mais coisa aí para o seu saco de novidades.